O peito é orar e o culpado quer nos dar-se na brilha do Senhor Atrava o ponto, cara de missão Ele manda tudo na sua decisão Venha, venha e venha se obedecer Pois só Tua peito poderá fazer Hoje eu vou já trabalhar Novamente que eu venho de trabalhar Venha, venha e venha, venha e venha Já vem perdido, sem o Salvador De quem irá, as bobas proclamando Venha, venha e venha e venha e venha e venha Todo o poder faz de Deus Na terra como lá no céu Que de toda a luz que há no evangelho Que de toda a luz que há no evangelho Que de toda a luz que há no evangelho Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus